Ô, Mel, chega aí, Mel! Chega aí, Mel! O dia indo embora... Olha como tá aqui. A gente, como sempre, ouvindo música ruim. É música ruim mesmo, mal elaborada. Os instrumentos são toscos, repetitivos, numa harmonia, numa profundidade poética. Então é música ruim, a gente tá ouvindo música ruim. Aí a gente vai fazer uma reflexão, que é um pedido pra todas as pessoas que vão ver esse vídeo, que estão cuidando dos pais idosos. Pessoas que cuidam das suas mãezinhas, dos seus paizinhos dentro de casa, que dão banho, dão remédio, que olham eles, fazem uma sopinha, um mingauzinho pra eles, conversam com eles. Não só cuidam do corpo deles, mas também da mente, da alma deles, que têm paciência com seus pais com Alzheimer. As pessoas que cuidam com amor, que têm paciência com os pais. A mesma paciência que os pais tiveram com a gente quando a gente era pequeno. E lembrar que essa geração do cuidado aos pais está indo embora. A geração de hoje não terá a mesma ternura. Isso é claro. Isso é óbvio. Nós vimos. Salva-se-á um ou outro. Mas nós vimos uma geração mais fria, mais distante, mais egoísta, mais imediatista, mais etarista. O que significa que quem ficar velho, quem tiver a oportunidade de ficar idoso, para obter mais experiência de vida, embora nem conseguirá utilizar, porque o corpo se debilita, a mente avança e o corpo regride. Mas quem tiver, quem puder, quem chegar lá, talvez precisará de cuidados pagos, de instituições, o que é um risco também, né? Porque as pessoas ficam à deriva, na mão de pessoas estranhas, à mercê do bom humor delas, e do dia delas. E elas não têm referência com as pessoas. Então elas não terão a obrigação moral de cuidar bem delas, uma vez que elas não têm história com essas pessoas. Então eu quero agradecer, parabenizar, incentivar, pedir forças, pedir que Deus dê forças, alegria, e bênçãos, muitas bênçãos mesmo, em forma de saúde, de segurança, de proteção, que não falte o básico, para todas as pessoas que cuidam dos seus pais. para pessoas que cuidam dos seus pais. São pessoas especiais, que demandam o seu tempo de vida para cuidar dos seus pais. E muitas vezes não é uma tarefa fácil, porque existem pais difíceis, existem idosos de natureza difícil. Mas nós vamos parar, que nós fomos vencidos pela música ruim, que toca todos os dias e somos obrigados a ouvir pela altura. Fiquem com a trilha sonora do que é morar aqui. E Alphaville, meu, acho que não rola mais não, né, meu? Você já está na internet, ó. Se a gente tivesse que ir para Alphaville, minha nega, a gente já teria ido. Acho que eu vou pegar uma outra cachorra, um outro estilo, talvez cachorra comprada mesmo, de página de internet, para ver se eu consigo chegar em Alphaville. Porque com você, pé duro de rua, com essa sua cara aí, esse focinho do céu, não está dando certo não, amor. Fiquem com a trilha sonora do bairro de Melori. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL